Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! E aí? Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Marinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de domingo 26 de julho de 2020. Vamos às manchetes! Réveillon no Rio. Não vai ter queima de fogos, nem aglomeração em Copacabana. Carlos Zambelli. Usa música de Tom Zé em vídeo e pode ser processada. Prefeitura e Estado do Rio não chegam a consenso sobre o retorno das aulas. Banhistas. Enchem praias do Rio de Janeiro, mesmo com proibição. Eita, povo sem noção, hein? Flamengo não recebe valor da multa de Jesus e trava a apresentação do técnico no Benfica. Coronavírus e Copa do Mundo devem fazer estaduais ter datas reduzidas em 2021. Ex-deputado José Mentor, do PT, morre vítima de coronavírus. Meia do Botafogo faz live bebendo cerveja, elogia o Flamengo e é afastado. Maior do Brasil. Polêmica aconteceu na véspera de amistoso contra o Fluminense. Após elogiar o Flamengo, Cortez deixa o Botafogo e retorna ao Guayaquil City. A África se prepara para enfrentar o pico da pandemia do novo coronavírus. Na coluna de Fábio Oliveira, Rony Fon diz que ainda faz sexo aos 76 anos. Não tomei nunca o trovão azul. Vai vendo, cara. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, Thaís Lambertini e Arthur Aguiar, que ficaram em 2019. Aliás, Thaís Lambertini disse assim. Ele pagou para ficar comigo, diz mulher que ficou com Arthur Aguiar. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, você vai saber a respeito, né, do... Ah, aqui, ó. É, sem máscara. Bolsonaro passeia de moto após teste negativo de Covid. E na coluna, no WhatsApp. Hoje são três notícias. A primeira, peixe com lábios e dentes humanos foi encontrado na Malácia. Será verdade? A segunda, será verdade que uma cobra cega gigante foi encontrada na Colômbia? E a terceira, no WhatsApp. Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar robôs para a testagem em massa da Covid-19. Ou melhor, da Covid-19. Desculpa, vou repetir. Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar robôs para a testagem em massa da Covid-19. E no final do jornal, uma piadinha para você, para alegrar o seu dia. Certo? E o Jornal André Moim começa agora. E você aí? É, você aí que está aí curtindo uma boa o Jornal André Moim. Já deu seu like bem gostoso neste vídeo? Não, cara, dê seu like bem gostoso. Assim, você vai fazer o canal André Moim crescer ainda mais no YouTube. E vai me fazer mais conhecido. Não só no YouTube, mas também em outras redes sociais. E nos canais de comunicação. Nos vinhos de comunicação, quem sabe. Ah, quer saber o nome do meu canal? Aqui está, ó, canal André Moim. O canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moim. Meu amorim é com M de mamãe final, tá? Canal André Moim. Simples assim. Ah, já abadalou, já deu a abadalada um sininho? Blim, 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 blim. É, ative as notificações. Clica no sininho para ativar as notificações. Para receber, em primeira mão, os vídeos do nosso jornal André Moim. E quem sabe, né, os meus vídeos aleatórios. Hum? E agora, as notícias, por favor. Bolsonaro passeia de moto em Brasília após testar negativo para a Covid-19. Em imagens mostradas pelo CNN, o presidente apareceu saindo de moto do palácio, acompanhado de um comboio de segurança. Após testar negativo para a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, deixou o Palácio da Alvarada de moto e passeou em Brasília na manhã de hoje. Em imagens mostradas pelo CNN, ele apareceu saindo de moto do palácio, acompanhado de um comboio de segurança. Após três semanas em isolamento social, o presidente esteve em uma concessionária da Honda, no Cia, Serviço de, ou melhor, Setor de Indústria e Abastecimento. O local é conhecido por abrigar concessionárias de veículos e moços, além de lojas de material para construção. Depois, o presidente foi até um posto de gasolina para abastecer a moto e geou aglomeração de pedestres por onde passou. O presidente estava em isolamento no Palácio da Alvarada desde 7 de julho, quando anunciou estar infectado. Na manhã de hoje, em publicação no Twitter, Bolsonaro posou segurando uma caixa do remédio de droxicloroquina nas mãos e afirmou que o resultado do novo exame para identificar a doença causada pelo novo coronavírus deu negativo. Exclusivo Réveillon no Rio não vai ter queima de fogos nem aglomeração em Copacabana. Rio Tour tem proposta para a festa alternativa, com espetáculos em vários pontos na cidade, sem público e com transmissão online. Cristo Redentor e Morro da Urca podem ter shows de luzes. Depois de São Paulo cancelar o Réveillon e anunciar na sexta-feira o adiamento do Carnaval por conta da pandemia, a Prefeitura do Rio também bateu o martelo. A maior festa de Réveillon do mundo na Praia de Copacabana não acontecerá este ano, pelo menos não nos maus tradicionais. Uma grandiosa queima de fogos e a reunião de quase 3 milhões de pessoas. A informação foi confirmada na sexta-feira ao jornal Dia pela Rio Tour. E a festividade de Momo segue pelo mesmo caminho. As escolas de samba e blocos de rua só querem desfilar após a população ser imunizada contra a Covid-19. Segundo a Rio Tour, será apresentado ao prefeito Marcelo Crivella, nos próximos dias, sugestões de formatos para o evento da virada. Preservando prioritariamente a segurança das pessoas e considerando também uma atmosfera de reflexão e esperança diante de tantas pessoas sofridas. A ideia é que sejam realizados espetáculos em diferentes pontos na cidade, sem público, com transmissão online e aberto apenas à imprensa. As atrações se caem por conta de um show de luzes e um show musical após a meia-noite. Alguns locais já cotados para a realização da festa são a própria Praia de Copacabana, o Cristo Redentor e o Morro da Urca. Mas a confirmação depende principalmente de recursos financeiros. A assessoria da Rio Tour destacou ainda que não enxerga esta viada como uma festa, mas sim um momento para passar aos cariocas uma mensagem de renovação. Já sobre o Carnaval, a Secretaria Municipal adotou uma posição parecida com a do Réveillon e informou que o modelo praticado há anos não é viável no atual cenário sem a imunização contra o novo coronavírus. A Rio Tour disse aguardar a próxima Assembleia da Liga Independência das Escolhas de Samba, a Liesa, que definirá o rumo dos estilos. Para o Carnaval de Rua, a Rio Tour tem mantido conversas com o grupo de atuação especializada em segurança pública do Ministério Público, que participou da criação do protocolo de intenções e garantiu melhorias à folia. Carnaval nessa época aí será pouco provável. Marcada para meados de setembro, a reunião da Liesa já causa repercussão entre os presidentes das agregações do Samba, principalmente após a decisão da Prefeitura de São Paulo de remarcar o evento para maio ou junho de 2021. Para Fernando Horta, presidente da Unísio da Tijuca, a esperança é de que algo mais concreto sobre a vacina seja divulgado até a plenária. Carnaval é aglomeração. Não dá para pensar nesta festa sem público, com componentes de máscara. Na Vila Isabel, o presidente Fernando Fernandes definiu como inviável realizar Carnaval em junho. Não dá para desmontar tudo e fazer outro em fevereiro de 2022. É uma situação muito delicada, mas sem vacina não tem Carnaval, disse. Por sua vez, o presidente da Mangueira, Elias Riche, sugiriu que em meados do próximo ano, seja realizada uma apresentação menor das escolas e sem pontuação, para o povo brincar. Representantes de blocos de rua, a Sebastiana e a Liesa Peira, acreditam ser precipitados definir data para a festa e perdem em uma conversa com a RioTour. Vai entrar uma outra notícia agora. Bolsonaro entra com a ação na SPF para sustar, derrubada de perfis de redes sociais. Apoiadores do presidente foram banidos do Twitter e Facebook nesta sexta-feira, dia 24. Um total de 16 contas e 12 páginas de influenciadores bolsonaristas estão bloqueadas. O presidente Jair Bolsonaro entrou neste sábado, dia 25, com uma ação do Supremo Tribunal Federal, STF, pedindo a suspensão do bloqueio de perfis de bolsonaristas nas redes sociais. O bloqueio temporário dos perfis foi determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito do inquérito da fake news que apura notícias falsas, ofensas e ameaças contra autoridades. A medida justificada pela necessidade de interromper discursos criminosos de ódio foi solicitada ainda em maio, quando apoiadores do governo foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal. Os apoiadores do presidente foram banidos do Twitter e do Facebook nesta sexta-feira, dia 24. Um total de 16 contas e 12 páginas de influenciadores bolsonaristas estão bloqueadas. Nas redes sociais, os bolsonaristas passaram a usar contas alternativas para atacar o Supremo e acobraram o posicionamento de Bolsonaro sobre o que eles consideram cerceamento à liberdade de expressão. A resposta vem no dia seguinte, neste sábado. O Estadão Broadcast teve acesso à integração protocolada no STF deste sábado. Numa demonstração de força contra o autor do bloqueio das contas, o relator do inquérito da fake news, Alexandre de Moraes, A ação direta de inconstitucionalidade, com o pedido de medida cautelar, tem como autor o próprio presidente Jair Bolsonaro, junto com o mandatário. Assina a ação o advogado-geral da União, José Levi Melo, do Amaro Júnior. A medida foi anunciada na noite deste sábado no Twitter do presidente da República. Agora, às 18h, juntamente com a arroba Advocacia Geral, entrei com uma ADIM, no STF, visando ao cumprimento de dispositivos constitucionais, uma ação baseada na clareza do artigo 5º dos Direitos e Garantias Fundamentais, disse Bolsonaro. De acordo com a peça, não há, no ordenamento jurídico brasileiro, respaldo legislativo que possibilite bloqueio ou suspensão de funcionamento por ordem judicial de plataformas virtuais de comunicação. Algumas destas mídias exigem, como condição de adesão, a anuência dos usuários a uma cartilha de conduta, que, em alguns casos, pode resultar na suspensão das atividades das respectivas contas. Trata-se, porém, de uma disciplina civil que não tem qualquer pertinência com a interpretação do alcance do Poder Judicial de impor restrições no âmbito do processo penal e das frases pré-processuais, argumenta a AGU. Bolsonaro alega na ação que o desbloqueio das contas é necessário para segurar a observância aos direitos fundamentais das liberdades de manifestação do pensamento, de expressão, de exercício do trabalho e do mandato parlamentar, além dos princípios de legalidade, do devido processo legal e da proporcionalidade. O governo alega que o avanço de episódios dessa natureza, sem o maior amadurecimento do debate constitucional, só sobre o alcance dos poderes de cautela no processo penal, tem colocado em risco liberdades constitucionalmente protegidas. Na ação, a AGU faz uma ampla defesa da liberdade de expressão, alegando que o bloqueio ou a suspensão de perfil em rede social priva o cidadão de que sua opinião possa chegar ao grande público, ecoando sua voz de modo abrangente. Nos dias atuais, na prática, é como privar o cidadão de falar. A desproporcionalidade das medidas de bloqueio das contas em redes sociais é ainda mais evidente quanto a investigados protegidos pela cláusula de imunidade parlamentar, diz um trecho do documento. A AGU ressalta que a adoção de medidas cautelares obstativas do direito de manifestação em plataformas virtuais limita o livre exercício do mandato popular. A internet e as redes sociais proporcionam uma verdadeira e ampla água virtual, o que revela e potencializa as nossas virtudes e dificuldades. Por isso mesmo, há quem escolha caminhos construtivos, mas há também quem escolha caminhos diversos. As plataformas cumpriram a determinação de dois meses atrás, após serem intimadas na quarta-feira de 2022 pelo próprio Alexandre, sob multa de pena diária de R$ 20 mil em caso de descumprimento. Entre os alvos da ordem judicial estão o ex-deputado federal Roberto Jefferson, do PTB, os empresários Luciano Hang e Otávio Facuri, a extremista Sarah Winter, ou Sarah Jormini, os blogueiros Alain Luiz Santos, Bernardo Kuster e Winston Lima, o humorista Rey Bianchi, ou Reinaldo Bianchi, o militante Marcelo Stachim e o assessor S.P. Salomão, chefe de gabinete do deputado estadual de São Paulo, Douglas Garcia, que atualmente está sem partido. Carlos Zambelli usa a música de Tom Zé em vídeo e pode ser processada. O deputado utilizou canção composta por Tom Zé e por José Miguel Wisnik sem autorização da dupla. A deputada federal Carlos Zambelli, BSL de São Paulo, poderá ser processada por Tom Zé e José Miguel Wisnik, por ter utilizado a música Chiquinique, composta pela dupla sem autorização em um vídeo. Na peça, a parlamentar exalta as ações do governo Jair Bolsonaro. Segundo Wall, o grupo Corpo, para o qual Tom Zé e Wisnik compuseram a música, disse que iria tomar as medidas legais contra Zambelli. Repudiamos a falta de respeito com os autores da música e com o grupo Corpo, proprietário do fonograma, afirmou o grupo. Em entrevista ao jornal O Globo, Wisnik expressou repúdio ao uso da música na peça de Zambelli. Ela disse que não aceita que sua música, originalmente composta para um espetáculo do grupo, fosse utilizada para fins políticos. E uma música que exalta a cultura popular nordestina para cima, ou melhor, é uma música que exalta a cultura popular nordestina para cima, mas ela é nossa. De quem a fez com este fim? Essa alegria não está a disposição para os políticos e já eleitoral, disse o compositor. Prefeitura e Estado do Rio não chegam a consenso sobre o retorno das aulas. Prefeitura afirma que decisão apenas faculta a possibilidade. O governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura do Rio não entraram em acordo em relação à data de retomada das aulas presenciais nas escolas particulares. Esta semana, a Prefeitura autorizou a retomada, a partir do dia 3 de agosto, das aulas em escolas privadas para estudantes do quarto, quinto, oitavo e nono ano do ensino fundamental. O anúncio foi feito oficialmente na última terça-feira. Na última quarta-feira, no entanto, o governo do Estado prorrogou até o dia 5 de agosto algumas medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à propagação do novo coronavírus. Segundo o decreto, as aulas presenciais das redes de ensino estadual, municipal e privado permanecem suspensas. Em nota, o Estado diz que a responsabilidade pela retomada das aulas nas escolas da rede privada, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, é da Secretaria de Estado de Educação. A pasta reafirma que as aulas nas unidades escolares fluminenses só voltarão ao regime presencial quando a Secretaria de Saúde divulgar a bandeira verde no Estado, indicando as condições mínimas de segurança para a retomada das atividades gradativamente, de acordo com o protocolo, que está sendo desenvolvido em conjunto com o Comitê de Especialistas. Mesmo assim, a Prefeitura mantém a autorização e diz se basear na decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que os Estados e Municípios tomem as medidas que acharem necessárias para combater o novo coronavírus. A Prefeitura acrescenta que não está normatizando o ensino e que o decreto municipal não obriga as escolas a reabrir. Ele apenas faculta esta possibilidade para que as instituições que decidirem por uma possível reabertura. A decisão da Prefeitura vale apenas para as escolas particulares. Não a data é definida para o retorno das aulas previdenciais nas escolas públicas do município. Escolas e professores. A escola particular já vinha discutindo com o poder público protocolos e regras há mais de um mês. A escola particular tem condições financeiras, tem condições de seguir totalmente estes protocolos para que a volta ocorra da forma mais segura possível, diz o diretor sindicato dos estabelecimentos de educação básica do município do Rio de Janeiro, Sinep Rio, Frederico Venturini. Quanto à data para a retomada, ele diz que esta é uma decisão que cabe às autoridades. Segundo a Prefeitura, as escolas que optarem pelo retorno às salas de aula deverão obedecer às rígidas exigências de higiene e de afastamento social e precisarão cumprir todos os protocolos determinados pela vigilância sanitária. Além disto, a volta será voluntária. Não haverá falta para a criança, cujos pais não queiram que ela volte à escola. Nem desconto de salário para professores e funcionais que não desejam voltar. Também não deverão retornar às atividades presenciais, os professores e funcionais que sejam idosos e tenham comorbidades e que estejam, portanto, entre aqueles com maior risco de desenvolver quadros graves da Covid-19. Professores, por sua vez, se preocupam com o retorno. No último dia 4 de julho, os professores das escolas da rede particular do município do Rio de Janeiro decidiram realizar uma greve contra o retorno às salas presenciais neste momento de pandemia. De acordo com o sindicato dos professores do município do Rio de Janeiro e região SimproRio, uma nova assembleia será realizada no dia 1º de agosto. Muitas escolas têm salas de aulas pequenas para comportar os alunos com distanciamento mínimo. Têm janelas que não abrem por conta de climatização de ar-condicionado. Vai ser difícil cumprir os protocolos, diz o vice-presidente do SimproRio, Afonso Celso Teixeira. Mesmo cumprindo, a gente entende que o transporte público não nos dá segurança. Agora, neste momento, já há dificuldade para a prefeitura manter o distanciamento nos coletivos. Haverá a circulação de mais pessoas, estudantes e profissionais de educação que estariam sujeitos à contaminação. Riscos. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, o retorno às aulas presenciais neste momento é uma medida prematura. A gente não conseguiu ainda controlar a pandemia, nem no Brasil, nem no Estado, nem no município, diz o diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, ENSP, Hermano Castro. Castro explica que controlar não é apenas baixar o número de casos e ter leitos vagos nos hospitais, mas conseguir rastrear os casos suspeitos da Covid-19, como proposto pela OMS, Organização Mundial de Saúde, e pela OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Todos os países que abriram as escolas iniciaram uma testagem para a identificação de casos suspeitos, o que no Brasil não conseguimos fazer, diz. Este registramento poderá identificar, por exemplo, casos leves ou assintomáticos da doença a partir de pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas. Isolando estas pessoas, é possível reduzir o contágio e controlar a pandemia. A ENSP divulgou esta semana uma nova versão do documento sobre o retorno das atividades escolares durante a pandemia de Covid-19, com uma série de critérios para o retorno das atividades escolares. Entre eles, além do controle de transmissão da doença, está o controle dos transportes públicos escolares para garantir o distanciamento social e a capacitação das comunidades escolares que devem estar engajados e empoderados para se adaptar às novas regras. Também esta semana, pesquisadores do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde e CICTE, FIUCUROS, calcularam que a volta às aulas pode representar um perigo para cerca de 9,3 milhões de brasileiros que são idosos ou adultos com 18 anos ou mais, com problemas crônicos de saúde e que pertencem a grupos de risco. Tratam-se de pessoas que vivem na mesma casa, que crianças e adolescentes em idade escolares, entre 3 e 17 anos. Retorno às atividades De acordo com o monitoramento de reabertura das escolas particulares no Brasil, elaborado diariamente pela Federação Nacional de Escolas Particulares, FENEP, até o momento, há no país um estado com a reabertura autorizada das escolas. Amazonas, outros 10 estados e o Distrito Federal, têm data sinalizada para retornar às atividades presenciais. São eles, Acre, Pará, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Alagoas, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. As demais unidades da Federação estão sem data definida. Levantamento feito pela FENEP mostra que, em média, a inadimplência no setor chegou a 35%, sendo que o cancelamento de matrículas ocorre em maior proporção na educação infantil. De acordo com a análise dos resultados da pesquisa, dois terços dos estudantes poderão abandonar as creches particulares neste ano, o que reflete em aproximadamente um milhão de crianças fora da escola, levando ao fechamento de instituições de ensino privado. Ex-deputado José Mentor, do PT, morre vítima de coronavírus. Ele estava internado na UTI, aliás, do Hospital 9 de Julho, em São Paulo. O ex-deputado José Mentor, 71 anos, morreu na madrugada deste sábado, vítima da Covid-19, em São Paulo. Ele estava internado no Hospital 9 de Julho, há mais de 10, e contraiu a doença, enquanto se recuperava de um enfarte sofrido há dois meses. Ainda não há informações do enterro. Como Mentor morreu em decorrência do coronavírus, não haverá violência. José Mentor era advogado, foi vereador da Câmara Municipal de São Paulo, de 1993 a 2003, deputado estadual e deputado federal, por quatro legislaturas, entre 2013 e 2019, com destacada atuação legislativa. Eu falei em 1993 porque era 1993, tá gente? Banhistas enchem praias do Rio de Janeiro, mesmo com proibição. Permanência nas praias é considerada uma infração, e os cidadãos podem ser multados em 107 reais. Mesmo com as proibições de banho de sol e de aglomerações, os banhos do Rio de Janeiro encheram as praias da zona sul da cidade neste sábado. A permanência nas praias é considerada uma infração, e os cidadãos podem ser multados em 107 reais. As únicas atividades permitidas na praia durante o fim de semana são a prática de atividades físicas individuais, como o surf e o stand-up paddle. Banho de sol e uso de cadeiras e barracas serve proibido pela Prefeitura. Caminhar os exercícios devem ser feitos com máscara e de forma individual. Durante os dias de semana, a prática de esporte coletivo em praias e lagoas da cidade passou a ser permitida. Aos finais de semana, ela é proibida para evitar aglomerações. Segundo informações do G1, agências da Polícia Militar estão fiscalizando a orla e tentando conscientizar os banhistas sobre a proibição do banho de sol e do uso de máscaras. O Flamengo não recebe valor da multa de Jesus e trava a apresentação do técnico no Benfica. O clube português ainda não depositou a quantia. Jorge Jesus já foi anunciado como novo treinador do Benfica e embarcou para Portugal na última semana para assumir a equipe. No entanto, o treinador ainda não foi apresentado pelo clube europeu. Isto porque o Flamengo ainda não recebeu valor de 1 milhão de euros ou 6,1 milhões na cotação atual, referente à rescisão do técnico. E por este motivo, ele está travando sua apresentação. As informações foram publicadas pelo canal Paparazzo Rubro Negro. O Rubro Negro só irá assinar o destrato com Jesus quando receber do Benfica o valor referente à multa. Até lá, o clube português está impedido de apresentar seu novo treinador. A rescisão que já foi publicada no BID é apenas uma baixa de contrato por questões trabalhistas. No entanto, a chance de Jesus retornar ao Flamengo é considerada como improvável dentro do clube. Bruno Spindor e Marcos Braz, inclusive, já estão na Europa em busca de um novo treinador. Carlos Carvalhal e Domenech Torrão, ex-auxiliar de Guardiola, são os mais cotados para o cargo. Coronavírus e Copa do Mundo devem fazer estaduais terem datas reduzidas em 2021. CBF busca alternativas para o calendário. Os campeonatos estaduais podem ter suas datas reduzidas em 2021, Por conta das mudanças no calendário deste ano provocadas pelo coronavírus, que estenderá a temporada até fevereiro, a CBF deve encurtar os torneios regionais para readequar seu calendário. Segundo o jornalista Marcel Rizzo, do UOL Esporte, a ideia da CBF era fazer a mudança só em 2022 por conta da Copa do Mundo. Mas a pandemia fez os planos mudarem. Por conta do forte calor no Catar, país sede do próximo Mundial, A competição será disputada somente no fim do ano, e os jogadores deverão se apresentar às seleções até 14 de novembro, o que obriga a CBF a terminar suas competições até esta data. Ainda de acordo com o UOL, existem três possibilidades para os estaduais. Começar os estaduais na semana seguinte ao brasileiro, com os times que estavam na C&A usando atletas de equipes de base. Iniciar os estaduais ainda em janeiro, intercalando com datas livres do brasileiro. Aqui, provavelmente, os principais times também usariam a garrotada, já que dificilmente topariam alcançar suas estrelas na reta final da C&A. Deixar os estaduais bem reduzidos, de meados de março ao começo de maio, com os times principais em campo. Meia do Botafogo faz live vivendo cerveja, e elogia o Flamengo e é afastado. Maior do Brasil. Polêmica aconteceu na véspera de amistoso contra o Fluminense. O meia-gabriel Cortez Botafogo se envolveu em uma polêmica, na madrugada deste sábado. Em uma live no Instagram, na véspera de amistoso da equipe alvinegra contra o Fluminense, o jogador apareceu bebendo cerveja e fez elogios ao Flamengo, afirmando que o rubro-negro é o maior clube do Brasil, o que irritou a torcida botafoguense. Na última semana, Cortez já havia sido comunicado que estava fora dos planos de Paulo Alto Oi e seu empresário. Desde então, busca um novo clube. Após o episódio desta madrugada, ele foi afastado e não treina mais com o elenco. O Botafogo entra em campo neste sábado no estádio Newton Santos contra o Fluminense às 5 horas da tarde. Aliás, já jogaram. Já jogaram no sábado. Muito bem. O jogo aconteceu e o Fluminense ganhou do Botafogo. Após elogiar o Flamengo, Cortez deixa o Botafogo e retorna ao Guayaquil City. Meia participou de live polêmica na madrugada deste sábado. O Meia Gabriel Cortez não joga mais pelo Botafogo após a live polêmica na madrugada deste sábado, onde aparece bebendo cerveja, e fazendo elogios ao Flamengo, o jogador terá seu contrato de empréstimo rescindido na próxima segunda-feira e retornará para o Guayaquil City. A rescisão foi publicada inicialmente pelo canal TF. Cortez, de 24 anos, estava emprestado pelo clube equatoriano ao Botafogo até o fim desta temporada. O Meia já havia sido comunicado na última semana que estava fora dos planos de Paulo Tuaio. E desde então, seu empresário vinha buscando um novo clube, conforme revelou mais cedo ao jornal... ou melhor, conforme revelou mais cedo o jornal Dia. O Botafogo deve manifestar ainda neste sábado sobre a polêmica envolvendo o atleta e confirmar sua rescisão. A África se prepara para enfrentar o pico da pandemia do novo coronavírus. Números da Covid-19 duplicam no último mês. Com os dados de contágio e óbitos por Covid-19 em ascensão, passando dos 780 mil casos e chegando a 17 mil mortes, o continente africano se prepara para enfrentar o pico da pandemia. Os cientistas apontam que depois das Américas, atual epicentro da pandemia e onde a propagação da doença ainda não deu sinais de estabilidade, a África será o próximo epicentro do coronavírus. Segundo a análise dos Centros de Relações Internacionais em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, Cris e Ocruz, os dados do continente estão menos assustadores do que em outros lugares, com cerca de um terço do número de casos e um quinto do número de mortes do Brasil, por exemplo. Apesar de a pandemia ter demorado um pouco mais para atingir toda a região, grande parte dos países africanos viram os casos de Covid-19 duplicar em último mês e as curvas de contágio e de mortes continuam subindo. O pesquisador do Cris e Ocruz, Augusto Paulo Silva, responsável pela colaboração com o continente africano e com a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CTLP, explica que como no Brasil a epidemia na África começou pelos grandes centros urbanos que possuem mais conexões internacionais. É por conta das comunicações internacionais a mesma lógica que tivemos no Brasil, a porta de entrada ser São Paulo e Rio de Janeiro, na África as partes mais conectadas são África do Sul e Egito. Então é por ali que entrou para depois começar a ir para outras partes do continente. De acordo com ele, as medidas de reforço na atenção primária à saúde pública têm ajudado o continente a evitar uma catástrofe. São ações como testes, rastreios de contatos e isolamento de casos. Porém, ele alerta que os países estão começando a retomar as atividades antes da chegada do pico da pandemia. A quarentena nos países já acabou, fizeram dois ou três meses de quarentena, mas como tem muito setor informal, não conseguiram manter o isolamento direito por tanto tempo. Já estão voltando e está chegando o pico, mas a África do Sul e o Egito estão abrindo com muito mais cuidado, porque tem muito mais casos. A África do Sul está na casa dos 410 mil casos de Covid-19 e 6 mil mortes. Mais da metade dos casos e quase um terço das mortes no continente. O Egito está na faixa de 90 mil casos e 4.500 mortes. Estratégia unificada Silva explica que a União Africana, uma organização continental que ruine 55 países membros, toma a iniciativa de comandar as ações de resposta e combate a pandemia da Covid-19 de forma unificada. Quem lidera as ações é a África Centro for Disease Control and Prevention, CDC Africa, agência criada após o surto de ebola entre 2014 e 2016, que matou mais de 11 mil pessoas na Guiné, Libé e Serra Leoa, na África Ocidental. O plano estratégico de resposta é único. Foi definido a nível de União Africana e depois se desdobrou para as regiões e os países. Tem uma orientação continental. Não é como na América do Sul, que não tem um órgão regional. Tem a OMS, Organização Mundial de Saúde, Afro, também, mas apenas cobre 47 estados africanos. Mas os dois órgãos colaboram na África para a resposta à pandemia. Por abranger um número diferente de países, os dados disponibilizados pela CDC África e pela OMS África sobre a pandemia de Covid-19 não coincidem. Segundo o pesquisador, a África já vinha enfrentando outras epidemias, inclusive com o surto de ebola na República Democrática do Congo, na região central do continente, com mais de 2 mil mortos desde 2018, considerada encerrada no mês passado. Desta forma, a OMS África e a CDC África adaptaram a preparação de resposta a epidemias da Covid-19. Os países conseguiram se preparar, mas não se prepararam adequadamente, porque a parte hospitalar é mais fraca do que em outras regiões do planeta. A parte de unidades de cuidados intensivos, por exemplo, é quase inexistente. O que salvou, antes da chegada dos testes e do isolamento, foi a rede de cuidados de saúde primários, a atenção primária, esta rede que salvou muitas vidas. Fundo Covid-19 O pesquisador explica que no início da pandemia, a África sofreu com a falta de equipamentos e suprimentos, mas que a União Africana acionou os canais diplomáticos e criou um fundo para arrecadar recursos e ajuda aos países do continente. Alguns têm mais dificuldade que outros para testes, mas conseguiram mobilizar recursos internacionais fortemente em cooperação com a União Europeia, com a China. Então, isto deu uma boa resposta em termos de logística. A China forneceu muitos dos testes e equipamentos de proteção individual. A China e a Índica apoiaram muito mais o contexto africano e também as instituições financeiras internacionais, como a FMI, o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. Segundo a Fiocruz, a diretoria regional da OMS para a África e parceiros lançaram um acelerador de acesso a ferramentas Covid-19 ACT para que a região possa desenvolver, produzir e ter acesso equitativo aos testes diagnósticos, tratamentos e vacinas para a Covid-19. A OMS Afro também pediu ajuda humanitária internacional para que os testes e tratamentos cheguem a toda a África, lembrando que a África subsahariana abre a 26% dos refugiados do mundo, além de ter regiões do continente envolvidas em conflitos. Conflitos de longa duração em regiões como o Sahel levaram ao fechamento de unidades de saúde e à fuga de profissionais de saúde. No Burkina Faso, 110 unidades de saúde foram fechadas devido à insegurança, enquanto os serviços foram prejudicados em outras 186, deixando cerca de 1,5 milhão de pessoas sem assistência médica adequada. Nas regiões central e norte do Mali, os serviços de saúde foram paralisados por ataques persistentes, destaca o órgão internacional. Segundo a OMS Afro, com a pandemia, algumas operações humanitárias sofreram atrasos por bloqueios, toques de recolher e restrições do movimento de pessoas e cargas. Rony Fon diz que ainda faz sexo aos 76 anos. Não tomei nunca o tovão azul. O cantor garante que a vida sexual com a mulher Kika continua quente aos 35 anos de casados. O cantor Rony Fon fez uma revelação sobre sua vida sexual com 76 anos. O eterno príncipe da jovem guarda contou que tem aproveitado a quarentena para fazer sexo com namorar a mulher Kika de 65 anos e que a atração física continua quente entre os dois aos 35 anos de casados. Não podemos encostar um no outro porque é uma coisa maravilhosa. Quando as pessoas falam em metade da laranja, tampa de manela, isso existe. A Kika é apaixonada por mim desde os 11 anos e me inspirou 20 anos. Então quando ela veio, veio com todo gás. Ele também confidenciou que a mulher foi ao médico e que tomou um susto quando o profissional constatou que pelos exames ela não teria entrado na menopausa. Ela foi fazer uns exames, uma reposição hormonal e a médica revelou que ela não teria entrado na menopausa. Eu entrei em pânico. Com a nossa idade, se a engravidei, a criança pode nascer com problemas. Brincou para voltar a falar sério. Nós somos vítimas dessa coisa. Ah, é porque eu tenho idade e ela também conta outra. Mas é verdade. Rola química. Rony também falou durante uma live com o apresentador Felipe Campos dos planos de voltar a trabalhar. Estava tudo certo antes da pandemia. Tínhamos um projeto praticamente acertado com a bandeirante. Mas eu não sei o que vai acontecer depois da pandemia. Esse nosso meio é muito perverso. Olha, tem que ter muito gás para isso. Mas, enfim. Agora, na coluna da Fábio Oliveira, Thaís Lambertinho disse Ele pagou para ficar comigo. Diz mulher que ficou com Arthur Aguiar. Thaís Lambertinho e Arthur Aguiar ficaram em 2019. Em mais um desabafo, desta vez, na noite de sexta-feira de 24, Maria Cardi voltou a falar das traições do agora ex-marido Arthur Aguiar. Uma das mulheres com quem o ator atraiu foi Thaís Lambertinho. Não tem problema nenhum em falar. Eu pedi desculpas para Maria Cardi. Ela quis, ou melhor, ele quis fazer de novo e eu não quis, disse ela. Thaís enviou um print à coluna, datado de fevereiro de 2019, quando Arthur e Maria ainda eram casados. Onde o ator diz que quer novamente ficar com ela, mas dessa vez sem pagar. Ele pagou para ficar comigo. O que Maria falou, que bancava prostituta, é verdade. Ele ficava insistindo para ficar comigo de novo, quando estivesse em São Paulo. Acho que ele ia para algum job, ou então ia para comer prostituta mesmo, disse Thaís à coluna. Thaís encaminhou a conversa para Maria após a separação do casal. É, vai vendo. Então, né? E agora outra notícia que está entrando agora. Globo processa Bianca Andrade e pede 500 mil reais de indenização. Emissora acusa participantes do BV20 de quebra de contrato. A Globo está processando a influenciadora digital Bianca Andrade, também conhecida como Boca Rosa. Ela participou da última edição do BVB. E o problema é que na hora de fechar o contrato com a emissora, ela ocultou o que estava no elenco de solto sem floripa. Reality show da Amazon Prime Video. Segundo notícias da TV, esta quebra de contrato pode resultar em uma indenização de 500 mil reais. Na ação protocolada pela Globo na sétima vacila do Rio de Janeiro, da qual o Notícias da TV teve acesso, a Globo afirma que Bianca Andrade descumpriu a cláusula de exclusividade, já que apareceu em outra ou em uma atração considerada concorrente, uma vez que o streaming da Amazon bate de frente com a Globo Play. A influenciadora assinou o contrato com a Globo no dia 10 de dezembro do ano passado e não mencionou que tinha gravado o solto sem floripa. A emissora só descobriu após a eliminação polêmica de Boca Rosa do reality no dia 25 de fevereiro, pois ela só foi anunciada como uma das comentários da atração concorrente no dia 5 de março. Alguns dias após a eliminação, quando a Ré, a Bianca, a Boca Rosa, ainda se encontrava obrigada a cumprir obrigações contratuais com a Globo, como a participação em programas, entrevistas, ensaios fotográficos, entre outras. A autora, a Globo, teve ciência acerca de grave violação pela influenciadora das clausas contratuais de exclusividade pactuadas pelas partes. Foi ligado no processo. Como de costume, os participantes do BBB têm um período de exclusividade na emissora após serem eliminados da atração. No caso de Bianca Andrade, seu contrato foi até 30 de abril, mas o Souto em Floripa estreou bem antes disso, no dia 20 de março. A omissão, no caso, foi obviamente dolosa. Caso contrário, sua participação no BBB não seria autorizada pela emissora autora, visto que contraia as regras aplicáveis a todos os participantes, o que resultaria na perda da exposição comercial destacada pela própria Ré. Diz a ação, que destaca que Boca Rosa se beneficiou do BBB ganhando seguidores e vendendo mais dos seus produtos. A ex-BBB ainda não se pronunciou. Inclusive, ela voltou com o canal no YouTube, o canal Boca Rosa, ou o canal Bianca Andrade, alguma coisa assim. Abriu no WhatsApp. Peixe com lábios e dentes humanos foi encontrado na Malásia. Isso é uma verdade. No início de julho de 2020, um usuário malai no Twitter publicou duas fotos que posteriormente viralizaram e viraram notícia no mundo todo. Retratando aquilo que foi apelidado de peixe com dentes e lábios humanos, diversos veículos de imprensa estrangeiros e brasileiros abordaram o caso de forma bem superficial. Entretanto, será que o peixe da foto não é real, assim como o site da CNET disse? Descubra agora no WhatsApp, através do site e farsas. Verdadeiro ou falso? Provavelmente verdadeiro. Embora recaiam algumas suspeitas sobre este caso, em relação a quem tirou a foto e quando o peixe é real e pertence à espécie Renecantus verrucosus. Esta espécie também é chamada de peixe-porco de barriga preta, devido a uma mancha escura que possui na região da barriga, sendo nativa de águas tropicais do Indo-Pacífico. Diga-se de passagem, o Renecantus é um dos gêneros do peixe-porco que possuem diferenças bem expressivas entre si, principalmente em relação à dentição. Portanto, digitar apenas peixe-porco e mecanismos de busca pode levar uma pessoa a acreditar que não se trata de um peixe verdadeiro. Temos absoluta certeza de que se trata de um peixe da espécie Renecantus verrucosus, visto que isto coincide perfeitamente com as características da espécie, assim como sua distribuição geográfica. Além disso, uma vez que se trata do mesmo gênero, é muito provável que a dentição da Renecantus verrucosus seja bem semelhante à da Renecantus aculeatus. A quantidade de dentes que vemos na foto também está de acordo com o esperado para a espécie, ou seja, cerca de 8 dentes por eminentes nas maxilas superiores e inferiores. Evidentemente, fomos atrás de ictiólogos, assim como o site CNET recomendou para tentar esclarecer este caso. A análise de Amanda Gomes, bióloga, ictióloga e doutoranda em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP. Para dar uma opinião sobre este peixe, consultamos a Amanda Alves Gomes, bióloga, ictióloga e doutoranda em Oceanografia pelo Instituto Oceanográfico da USP, Laboratório de Diversidade, Ecologia e Evolução de Peixes. Deep Lab. Inicialmente, eis o que ela nos diz. Embora pareça vontade, este peixe tem dentes que se assemelham a dentes humanos mesmo. É um peixe do gênero Renecantus. Não sei dar um veredito final, mas como falei, os dentes são mais pontudos, então não descarta a foto ter sido alterada. Mas, por outro lado, estes bichos têm capacidade de rasgar redes de pesca e coisas duras, então alguns indivíduos podem apresentar um certo desgaste. Então, Amanda repassou o caso para seus orientadores. Um de seus orientadores, o doutor Marcelo Roberto Souto de Melo, que também é biólogo e ictiólogo e chefe deste laboratório, também acredita que a foto seja verdadeira. Ao questionarmos se a espécie seria a mesma Renecantus verucosus, ela disse O peixe da foto é um Renecantus verucosus, sim. Infelizmente, aparentemente, todos os trabalhos de dentes são ou osteologia são direcionados para o Renecantus aculeatus. Não achei nada do verucosus, então não dá para afirmar que é exatamente igual, mas com certeza é muito semelhante, pois ambos são do mesmo gênero, então a proximidade é grande. Em relação aos lábios, Amanda disse que eles podem estar um pouquinho mais inchados do que o normal, provavelmente machucados ou com alguma doença. Um erro de comparação. Segundo Amanda, o artigo da CNET utilizou o esqueleto de um outro gênero do peixe-porco, o balistes, cuja dentição é bem diferente do Renecantus. Além disso, na segunda foto, publicada pelo usuário no Twitter, é possível ver que os dentes estão levemente desalinhados, ou seja, a foto frontal pode dar uma falsa impressão de que os dentes estejam perfeitamente alinhados. Portanto, o palpite de Amanda é que a foto é verdadeira. Os dentes podem estar um pouco desgastados, justamente pelo hábito destes bichos se assemelhando aos dentes humanos. A análise do professor doutor André Luiz Neto Ferreira, ictiólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também consultamos o professor doutor André Luiz Neto Ferreira, ictiólogo e professor da UFRGS. Inicialmente, eis o que ele nos diz. Existem vários peixes que têm dentes como nossos incisivos e cortam plantas ou issos, ou mesmo que parecem nossos molais. Olhando aqui, não duvido que esta espécie tenha estes dentes. Minha dúvida é quanto a quantidade de dentes. Então, André Neto Ferreira consultou a biblioteca de sua universidade numa tentativa de buscar mais informações sobre este peixe. Ele não encontrou muitas informações sobre esta espécie de peixe, mas questionamos se seria uma espécie de Rinecatus rucosus e sedentição seria semelhante a Rinecatus aculiatus. Segundo ele, sedentição não foi igual, ela seria muito parecida, assim como a Amanda havia nos informado. De qualquer forma, também acho difícil que tenha vindo manipulação. O que acontece é que as pessoas não conhecem a diversidade enorme de coisas e formas que os peixes têm. São mais de 35 mil espécies, mais do que de mamíferos e aves. Então, tem espaço para cada coisa estranha que a gente não acredita. Uma terceira análise. Consultamos uma outra bióloga brasileira sobre esta foto. Contudo, não tivemos nenhuma resposta se poderíamos citar seu nome neste artigo até o fechamento dele. Segundo ela, os peixes da família Balistide são conhecidos, entre outras coisas, pelas distintas bocas circulares pequenas. Porém, com grande força, usadas na obtenção de alimentos que vão de algas até moluscos com conchas duras. Seus dentes geralmente são achatados e afiados nas pontas, o que os deixa muito parecidos com os nossos incisivos. Desta forma, ela acreditava que a foto pudesse ser verdadeira, mas ao mesmo tempo acreditava que a foto pudesse ter sido um pouco editada. O brilho e o contraste, por exemplo, poderiam deixar a parte dos lábios mais rosada e cobrindo boa parte da altura dos dentes. A análise do fotógrafo especialista em imagens, Eduard Decam. Para tentar descobrir se houve alguma manipulação digital, entramos em contato com um fotógrafo holandês especialista forense em imagens, chamado Eduard Decam. Entre outras coisas, Eduard Decam já auxiliou o juízo renomado World Press Photo na verificação de manipulações digitais das fotos que são enviadas. Eis o que ele nos respondeu. É quase impossível ter certeza quando tudo o que você tem é uma imagem na internet de baixa resolução. Contudo, não consigo encontrar nenhum problema óbvio dentro da imagem. Há uma boa e contínua escala de tons, portanto, aceitaria a imagem como real, exceto que você encontre outras provas contrárias. Portanto, estamos diante de um cenário onde tudo indica ser bem provável que a foto seja verdadeira. Ao contrário do que foi mencionado pela CNET, num texto publicado pelo site Globo On News, eles não encontraram nenhuma imagem que servisse de base para uma eventual manipulação através do Photoshop. Tentamos entrar em contato com o usuário Muhammad Asraf. Tentamos entrar em contato com o usuário responsável pela disseminação da foto no Twitter, visto que queremos ter acesso à foto original e, consequentemente, analisá-la de forma mais adequada. No entanto, não tivemos nenhuma resposta até o fechamento deste artigo. Conclusão. Provavelmente verdadeira. Embora recaiam algumas suspeitas sobre este caso, o peixe é real e pertence à espécie Rinecantus verucosus. Esta espécie também é chamada de peixe-porco de barriga preta, devido a uma mancha escura que possui na região da barriga, sendo nativa de águas tropicais do Indo-Pacífico. Em contato com ictiólogos brasileiros, todos aqueles que foram consultados acreditam que a foto possa ser verdadeira, visto que as características apresentadas, quantidade, formas dos dentes, anatomia e cor, coincidem com a espécie ou, pelo menos, seriam bem parecidos entre indivíduos do gênero Rinecantus. Em contato com o especialista em imagens, Eduardo de Cama, ele nos disse que não havia encontrado nenhum problema óbvio dentro da imagem e, portanto, aceitaria a imagem como real, exceto que surgissem outras provas contrárias. Portanto, caso algum fato novo apareça e mude totalmente por norma atual, publicaremos uma atualização. Combinado? Próxima notícia. Será verdade que uma cobra-cega gigante foi encontrada na Colômbia? No dia 16 de julho de 2020, uma determinada página do Facebook, pretensamente destinada à divulgação científica, chamada Conheciência, disseminou uma história de que uma cobra-cega gigante foi encontrada na Colômbia. Sem fornecer nenhum link, mas alegando ter se baseado em textos publicados no portal G1, site do jornal Folha de São Paulo e no site da National Geographic, a página também divulgou a suposta imagem desta tal cobra-cega gigante. Você se lembra de ter visto... Ah, não, bonito. É outra coisa. Essa é propaganda. Vamos lá. O texto dizia que a imagem retratava um espécime de cobra-gigante, Cecília Patinema, exposto num museu, dando a entender que seria da Colômbia, mostrando suas três filhas de densa. Também foi mencionado que, embora as criaturas fossem chamadas de cobras, na verdade eram anfíbios. Além disso, também foi dito que um estudo do Instituto Butantan teve encontrado a presença de veneno em uma espécie encontrada no Brasil. Entretanto, será que essa história é verdadeira ou falsa? Será que uma cobra-cega gigante foi encontrada na Colômbia? O estudo do Instituto Butantan realmente concluiu isto? Descubra agora no WhatsApp através do site e farsas. É verdadeiro ou falso? É falso. Em primeiro lugar, não foi encontrada nenhuma cobra-cega gigante na Colômbia. Em segundo lugar, embora a foto seja verdadeira e realmente retrate um espécime de cobra-cega, que na verdade é um anfíbio, que na verdade é um anfíbio, conforme mencionado na publicação, chamada Cecília, ela é antiga. Claramente não é tão gigante assim. Basta saber a comparação com o polegar humano e foi tirada no Equador. Aliás, é Equador, eu aprendi a mentira. Vamos lá. Já em relação a um estudo do Instituto Butantan que tenha concluído a presença de veneno numa espécie de cobra-cega encontrada no Brasil, não foi bem isso que o estudo demonstrou. A propagação destas informações, ao que tudo indica, denota um grave problema de leitura dos textos que foram utilizados como fontes para compor a publicação no Facebook. A seguir, vamos explicar direitinho esta história para vocês. A origem do problema, a má interpretação da matéria da National Geographic. Para compor este texto, a página muito provavelmente se baseou numa matéria intitulada Cuidado onde pisa. Cobras cegas encontradas no Brasil podem ter saliva venenosa de 7 de julho de 2020, que é basicamente uma tradução de outros dois textos publicados em espanhol e inglês pela própria National Geographic. Nesta matéria, é possível encontrar a foto utilizada pela página Conheciência, mas em nenhum momento é mencionado que uma cobra-cega, ou Cecília, gigante, foi encontrada na Colômbia. Aliás, tampouco é mencionado que o espécime da foto se encontra em quaisquer museus da Colômbia. Eis o que foi mencionado na legenda. Uma espécime de cobra-cega gigante, Cecília patinema, exposto em museu, mostra suas três filhas de densa. De acordo com o texto, existem cerca de 200 espécies de Cecílias. O comprimento da Cecília patinema varia entre 47 a 94 centímetros. O texto cita uma outra espécie chamada Cecília tonsoni, que pode ser encontrada na Colômbia, que poderia chegar até um metro e meio de comprimento, ou seja, bem maior do que a anterior. Provavelmente, foi a má interpretação do texto que gerou toda essa confusão. A origem da foto. Entramos em contato com um fotógrafo. A foto foi tirada por um fotógrafo, chamado Alejandro Arteaga, em 13 de janeiro de 2019. Diga-se de passagem, ele já havia publicado esta foto no site Tropical Herping, naquela mesma época. O Tropical Herping é uma iniciativa do próprio Alejandro, que visa preservar répteis e anfíbios tropicais por meio de turismo, fotografia, pesquisa e educação. Esta foto faz parte de um artigo intitulado What is this alien amphibian and where does it come from? Nele, Alejandro menciona que o espécime em questão teria sido capturado durante uma expedição de campo até um trecho remoto e quase intacto de floresta na província de Eloro, no Equador. What is this alien amphibian Ah, não, perdão, perdão, perdão. Vamos continuar o assunto. É porque eu ia falar em inglês um artigo printado, né? Então, vamos lá, vamos prosseguir com a notícia. Assim sendo, entramos em contato com Alejandro. Ele nos confirmou esta história e disse que na época o espécime foi levado para o Museu de Zoologia ZSFQ da Universidade San Francisco de Quito. Portanto, nada de cobra-cega gigante encontrada na Colômbia ou exposta no Museu da Colômbia. Algumas curiosidades. As cecias são, em princípio, inofensivas aos seres humanos e se alimentam bastante de minhocas ou pequenos animais. Elas vivem no subsolo e, apesar do apelido que carregam, não são totalmente cegas. E, conforme já vimos anteriormente, tampouco cobras. Seus olhos são bem pequenos e muito pouco funcionais, por assim dizer. E é a história de que o Instituto Butantan publicou um estudo sobre a presença de veneno numa espécie encontrada no Brasil. Na verdade, pesquisadores do Instituto Butantan, com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo, Pesquisa do Estado de São Paulo, publicaram um estudo num periódico chamado iScience, onde foi mostrado que as cecias possuem glândulas na boca, com canais que direcionam a base dos dentes. Com a descoberta destas glândulas, os pesquisadores esperam encontrar substâncias numa eventual peçonha que sejam capazes de paralisar uma presa. A pesquisa conta com uma comprovação anatômica, mas apenas a análise bioquímica poderá dizer que as cobras cegas são de fato peçonhentas e, consequentemente, os primeiros anfíbios a possuírem uma defesa ativa. Há muitos pontos a favor disso, mas é necessário cautela. Anatomicamente, faz sentido. Existe até uma análise simplificada da presença de uma enzima presente na secreção expelida pelas cecias, comum na peçonha de serpentes, mas ainda não há uma certeza absoluta. E tudo isso que dissemos acima consta no texto publicado pelo Portal G1 de 7 de julho de 2020, intitulado Pesquisadores do Butantan podem ter descoberto o primeiro anfíbio peçonhento da história. Logo, qualquer versão diferente disso denota, no mínimo, uma má interpretação de texto. O artigo da Folha de São Paulo Numa tentativa de alegar que a publicação estava muito bem embasada em fontes credíveis ou fontes escríveis, né? Houve uma menção à Folha de São Paulo. Muito provavelmente, a referência aqui é uma matéria intitulada Espécie brasileira de cobra-cega tem glândulas de veneno similares às de serpentes. No texto é mencionado que a espécie estudada é a Sifonops anulatus. Esta espécie mede 45 cm e pode ser encontrada nas chamadas cabrucas, como são conhecidas as combinações de árvores nativas e cacauêros do sul da Bahia. No entanto, o texto mencionou que ainda falta estudar em mais detalhes a toxicidade e os efeitos bioquímicos das secreções. Tudo o que temos, portanto, são comparativos anatômicos e uma espécie ou melhor, e uma análise simplificada. Mas não há estudo científico comprovando isto de forma definitiva. Conclusão. É falso. Em primeiro lugar, não foi encontrada nenhuma cobra gigante na Colômbia. Nenhuma cobra gigante na Colômbia. Em segundo lugar, embora a foto seja verdadeira e realmente retrate uma espécime de cobra-cega que na verdade é um anfíbio, conforme mencionado na publicação, ela é antiga. Claramente, não é gigante. Basta ver a comparação com o polegar humano e foi tirada no Equador. Na época, o espécime foi levado para o Museu de Zoologia ZSFQ da Universidade San Francisco de Quito. Portanto, nada de cobra-cega gigante encontrado na Colômbia ou em Museu da Colômbia. Já em relação ao estudo do Instituto Butantan que teria concluído a presença de veneno em uma espécie de cobra-cega encontrada no Brasil, não foi isso que o estudo demonstrou. Na verdade, pesquisadores do Instituto Butantan com apoio da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, publicaram um estudo num periódico chamado iScience, onde foi mostrado que as cílias possuem glândulas na boca com canais que direcionam a base dos dentes. Com a descoberta dessas glândulas, os pesquisadores esperam encontrar substâncias numa eventual peçonha que sejam capazes de paralisar uma presa. anatomicamente faz sentido. Existe uma análise simplificada da presença de uma enzima presente na secreção expelida pelas cílias, comum na peçonha de serpentes, mas ainda não há uma certeza absoluta. Antes da próxima notícia, vou tomar um pouco d'água. E não é fake news, água da garrafinha mesmo. Água do filtro. Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar robôs para testagem em massa da Covid-19. No dia 22 de julho, de 2020, uma cantora mineira chamada Bia Ferreira compartilhou uma publicação no Twitter e fez uma ligação bem peculiar. Eis o que ela disse. O primeiro país do mundo a usar tecnologia robótica para auxílio à testagem em massa. Legal, né? Mas você provavelmente não vai ver isso na grande mídia. Por quê? Foi em Ruanda, na África. Isto não interessa à narrativa única que associa à África à pobreza e ao subdesenvolvimento. Seu tweet já obteve mais de 20 mil retweets e 65 mil curtidas. Posteriormente, um usuário do Facebook compartilhou uma captura de tela mostrando o tweet de Bia. Sua publicação já lhe rendeu mais de 25 mil compartilhamentos. Ou seja, a narrativa propagada por Bia teve um alcance bem expressivo. Além disso, conforme dissemos anteriormente, juntamente com esta narrativa, Bia havia disseminado uma publicação da conta oficial de um site de notícias chamado All Africa, que, por sua vez, redirecionava os usuários até uma determinada notícia publicada no dia anterior, no caso, dia 21. Entretanto, será que Ruanda foi para o meu país do mundo a usar tecnologia robótica para a testagem em massa da Covid-19? Será que o site All Africa realmente disse isso? Descubra agora no notizap através do site e faças. Verdadeiro opa peraí Verdadeiro ou falso? É falso. Este caso denota fortemente uma completa falta de leitura do artigo publicado pelo site All Africa porque em momento nenhum do texto é mencionado que Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar tecnologia robótica para a testagem em massa da Covid-19. Tampouco diz que os robôs mostrados na foto testam a população para detectar se os cidadãos estão ou não com Covid-19. Enfim, a seguir vamos ser bem didáticos e mostrar a vocês como esta narrativa é altamente problemática. Os robôs são doações do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Em primeiro lugar, a foto utilizada no artigo do site All Africa não é recente. Isto porque ela já havia sido publicada no final de maio de 2020 pelo próprio site All Africa. Isto, por sua vez, havia republicado uma notícia de um jornal local chamado The New Times. Segundo The New Times, os robôs tinham sido fabricados pelos Orbots, uma empresa belga especializada em soluções de robótica. Eles tinham sido projetados com vários recursos avançados para apoiar médicos e enfermeiros em centros de tratamento para a Covid-19, assim como em locais de triagem. Os robôs apelidados de Akazuba, Iquirese, Mivisa, Nigabo e Urumuri tinham sido obtidos por meio de doação através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, Pnud. Caso contrário, Ruanda teria de desembolsar cerca de 3.300 dólares por cada um dos cinco robôs doados. Segundo a cotação atual, o valor equivale a mais de 3 milhões de francos ruandeses. Os robôs não são destinados a testar se um cidadão está infectado pelo Sars-CoV-2? De acordo com informações do Ministério de Tecnologia e Inovação de Ruanda, os robôs tinham capacidade de aferir a uma temperatura de 50 a 150 pessoas por minuto, capturar dados de vídeo e áudio e notificar os enfermeiros ou médicos de plantão sobre eventuais anormalidades detectadas. Os robôs também podiam realizar tarefas, como entregar comida e medicamentos para pacientes infectados pela Covid-19. Contudo, em nenhum momento foi mencionado que os robôs tinham capacidade de detectar se uma pessoa estava infectada ou não pelo novo coronavírus. Havia até uma preocupação sobre como médicos e enfermeiros iam operar os robôs em dois centros dedicados ao tratamento de pacientes com Covid-19 do país, um em Kigali, capital de Ruanda, e outro numa cidade chamada Nyamata. Contudo, engenheiros de robótica do Pnud iriam treinar funcionários do Ministério da Saúde sobre como usar os robôs para que eles fossem efetivamente colocados em funcionamento. 3. Ruanda não foi o primeiro país a usar tecnologia robótica no enfrentamento da Covid-19. É bom deixar bem claro que Ruanda não foi o primeiro país do mundo a usar robôs como parte da estratégia de combate ao novo coronavírus. Segundo o site da emissora norte-americana CNN durante o lockdown decretado na Tunísia em abril robôs policiais foram enviados para patrulhares da capital do país para garantir que os moradores respeitassem o confinamento. Eles eram controlados por policiais humanos, é claro, né? E verificam a identidade dos residentes encontrados vagando pela câmara dos robôs. Em janeiro, médicos usaram um robô para tratar a primeira pessoa nos Estados Unidos com Covid-19. O robô de um hospital em Seattle foi empregado para verificar os sinais vitais do paciente limitando o contato com profissionais de saúde. Os robôs da Zobots os mesmos utilizados em Ruanda também estavam sendo usados na Bélgica. Eis o que foi mencionado no artigo publicado pelo portal G1 sobre a utilização destes robôs na Bélgica. O processo não é um diagnóstico mas uma etapa útil que reduz os contatos da equipe médica com pacientes potencialmente infectados antes de serem internados no hospital. Então, a pessoa deve ser examinada. O robô nunca trabalha sozinho sempre atua em apoio a um funcionário do hospital. Diga-se de passagem, outros países como Suíça, Coreia do Sul, Holanda e China também tinham utilizado tais robôs. Portanto, Ruanda não foi o primeiro país do mundo a usar tecnologia robótica no enfrentamento do Covid-19. Tampouco o primeiro país a utilizar os robôs da Zorabots. Os robôs da Boston Dynamics Para finalizar, cabe destacar que, bem antes disso, robôs da Boston Dynamics já vinham sendo utilizados num hospital na Universidade de Harvard para realizar a triagem remota de pacientes com suspeita da Covid-19, algo bem semelhante aos robôs da Zorabots. Todo procedimento é feito de maneira remota, com a presença de um iPad e um raio bidirecional acoplado às costas dos robôs. Grandes veículos de comunicação divulgaram esta notícia. Na época, ao contrário do que foi mencionado pela cantana mineira, esta notícia foi veiculada por grandes veículos internacionais de comunicação, entre eles a CNN, a Deutsche Welle, a Agência APA, a Agência Reuters e NPR. Portanto, se as pessoas não se importaram, isto não é problema da mídia. Ruanda é um país subdesenvolvido que possui 39% da população abaixo da linha da pobreza. É a quinta matéria. Segundo a Unicef, 39% da população de Ruanda vive abaixo da linha de pobreza e cerca de 16% vivem na extrema pobreza. De cada mil assinamentos em Ruanda, cerca de 50 dessas crianças não sobrevivem para completar 5 anos. Para cada 100 mil mães que dão à luz, cerca de 210 não sobrevivem. Estas taxas de mortalidade são muito maiores nas áreas rurais e entre as famílias mais pobres. Embora mais de 90% dos nascimentos ocorram em humanidades de saúde sob a supervisão de profissionais de saúde, mais de 75% das mortes entre crianças menores de 5 anos são devido a complicações no período neonatal, o primeiro mês de vida. Apenas 64% das famílias têm banheiro próprio e apenas 47% têm acesso a uma fonte de água limpa e segura a 500 metros de sua casa. Apenas 5% as famílias têm instalações para lavar as mãos com água e sabão. Enfim, precisamos continuar ou será que isso é suficiente para mostrar que Ruanda enfrenta graças a problemas e portanto nem de longe podemos dizer que se trata de um país desenvolvido. Qual é o assunto da recente notícia publicada pelo site All African? O recente texto publicado pelo site All African dizia apenas que testes para a Covid-19 saiam em breve disponíveis para a população. Atualmente este serviço de testagem é prestado apenas a pessoas que entram em contato com casos confirmados de Covid-19 e pessoas com alto risco de contrair este vírus assim como comerciantes que constantemente cruzam as fronteiras do país caminhoneiros ruandeses repatriados entre outros. Basicamente isto nada de robôs testando em massa a população. E oficialmente Ruanda contabiliza 1.582 casos confirmados de Covid-19 e 5 óbitos devido à doença. Conclusão É falso Este caso denota fortemente uma completa falta de leitura do artigo publicado pelo site All Africa porque em momento nenhum do texto é mencionado que Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar tecnologia robótica para a testagem em massa da Covid-19. Tampouco diz que os robôs mostrados na foto testam a população para detectar se os cidadãos estão ou não com a Covid-19. Para saber todos os detalhes desta história recomendamos fortemente que vocês leiam um texto no e faças cuja matéria é Ruanda foi o primeiro país do mundo a usar robôs para a testagem em massa da Covid-19. E a última do Jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias até o fim pílulas da sabedoria piadas de loucos uma visita rotineira o diretor do hospício surpreende um dos pacientes entusiasmado com algumas pastilhas e um vidrinho o que é isso? pergunta coioso são pílulas da sabedoria exclaece o louco pílulas da sabedoria? sim você engole uma e começa a adivinhar onde você arranjou isso? ah fui eu mesmo que inventei quer uma prova? coioso o diretor pega uma coloca na boca que mastiga ah mas isso são fezes esbraveja ele cuspindo viu? tá começando a fazer é feito e com essa eu vou embora muito obrigado pelo acompanho pela audiência o Jornal André Mourinho edição edição de domingo 26 de julho de 2020 fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição dia segunda-feira dia 27 de julho se Deus quiser e os anjos do Senhor bem-me-te tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida de vocês abençoados e abençoadas a cobertura angelical com vocês assim é Abba Pai não somos os criadores do universo mas com certeza somos filhos do grande criador Abba Pai fui tchau 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 tchau